O curso de Licenciatura em Ciências Exatas é destinado à formação de professores das áreas de Física, Química e Matemática. Nesse curso, ao ingressar, você faz disciplinas de todas essas áreas, as áreas de Ensino também, Educação. Ao término dos dois primeiros anos, você faz a escolha pela habilitação que você deseja cursar. Para atender o curso de Licenciatura em Ciências Exatas aqui no setor Palutina, nós dispomos de diversos pesquisadores, doutores, que desenvolvem pesquisas de pontas nas mais diversas áreas. E quando você vier para cá nos conhecer, poderá ter a oportunidade de participar em algum projeto com algum desses pesquisadores. Dois projetos muito importantes que acontecem aqui são o PIBID e a Residência Pedagógica, que vão levar você a ter uma vivência mais próxima à escola e à vida de um professor pós-formado. Esses projetos me fizeram uma proximidade com a universidade e com isso eu consegui ver como a licenciatura é importante, tanto para nós, como futuros professores, tanto para os alunos que posteriormente vamos dar as aulas. Contribuiu muito para a minha formação, tanto acadêmica quanto pessoal. Eu vejo o quanto eu evoluí, eu vejo a minha vitória de 2018 totalmente de uma vitória de hoje, de 2023. E isso graças às disciplinas, mas principalmente graças aos projetos que eu tive a oportunidade de estar participando. E hoje eu vejo a devida importância do cálculo, tanto no nosso dia a dia, quanto na nossa vida e quanto no ensino da matemática para as outras pessoas. Então eu acho que o nosso curso está preparando as pessoas para levar esse conhecimento para outras pessoas e essas pessoas terem o mesmo fascínio que eu tenho pela área da matemática. A parte da química tem uma parte bem teórica, mas também tem uma parte muito prática. A gente pode ver que a gente tem os laboratórios, os quatro laboratórios de química. Então a gente tem sim a parte teórica, mas a gente também tem a parte prática, que é o que para os alunos a um primeiro momento é o que encanta. Vir para o laboratório, fazer experimento, poder botar um jaleco, estar nesse meio, se sentir parte da faculdade também. Temos quatro laboratórios de química, dois laboratórios de física, três laboratórios de informática, um laboratório de ensino. Tudo isso para você conseguir ter uma formação melhor ao ingressar aqui. Legenda Adriana Zanotto